Sua mãe é triste, mais alto, mais alto ainda, mais alto ainda, mais alto ainda, mais alto ainda, mais alto ainda. Por língua não tinha, namorado, seu primo é chegado, mas seu irmão é ordenador de falar. Vamos! Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me. Marisco, na sua nariz, arrancava o pelo e fazia-me.